Provavelmente você deve conhecer a atriz Jéssica Jurado, aquela que fez Usurpadora, lembra? Uma novela que viralizou simplesmente aqui no Brasil, passando no SBT. Pois bem, Jéssica é mexicana e já vivia há mais de 10 anos nos Estados Unidos. Ela, nesta sexta-feira, dia 12, sofreu uma parada cardíaca e veio a falecer. Jéssica deixará saudades em seus fãs e em seus familiares. E também a lembrança de uma novela que ela fez com maestria, uma novela que foi realmente contagiante. Eu não perdia nenhum capítulo de Usurpadora. E você? Você assistiu Usurpadora?